Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O que você achou? O que você achou? Bruh, olha esse cara! Oh, 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 oh! Ele está tirando seu equipamento! Eu vi! O que você achou? A CIDADE NO BRASILE 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 É A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE third building it the g Tchau, tchau. Tchau, tchau.